A comunicação acontece através da expressão facial, através dos nossos gestos e postura do corpo e através do que a gente fala ou do que a gente escreve. Em tempos de pandemia, no qual a gente está usando máscara, os dois terços inferiores da face saem da jogada e o terço superior, representando principalmente o olhar, entra em ação. Então você pode conversar com uma outra pessoa e notar se ela está piscando mais rápido, se a pupila dela dilatou. Você pode olhar fixamente para uma pessoa que você gosta, inclusive trocar carinhos, afeto e sorriso com o próprio olhar. Para você saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu texto no blog do UOL. Participe, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações e faça seu comentário. Você é muito bem-vindo.